se você não conhece o açafrão a pranta do açafrão né para você usa muito aí aquele ali é o açafrão essa aí a pessoa usando ele aí ó usa para tempero né ele é bom também para diminuir o diabetes que estou usando frequentemente vou lá ver se eu acho a batata para mostrar para você a batatinha dele tem a plantação de inhame esse aqui é do tionofre plantou banana caturra caturrinha aí que é bom que você corta o imbigo dela tá soltou ali que as três pinquinhos embaixo ali aí você já pode cortar ali eu achei que cortou foi com quatro mas não pode cortar com três também é bom só vindo a chuvinha ali ó e olha aqui tá com ela pequena eu vou lavar lá e mostrar para você e olha aqui a cor dela aí a batatinha dela se você não conhecia aí esse é o açafrão e aí se você gostou desse conteúdo aí deixa o gostei se inscreva no canal deixa eu se ativar para receber notificações nos vídeos beleza confesa aí a playlist que tem bastante vídeo aí até o próximo E aí 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 E aí